Aleluia! Aleluia! Agora é só Ti, Senhor! Os reis se dobrarão ao Senhor! Hoje tem o Senhor pelo de todos os povos, Nos reis se dobrar o Senhor! Hoje tem o nome de vitória, O dia do Senhor, Senhor! Hoje tem o Senhor dos povos, Que o novo rei surgiu! Lênios reconhece que sua Deus me arreinará, Eu te julgo, 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 eu te jul Amém. 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 Amém.